Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, a Pro tá aqui pra mais uma videoaula, né? Pra continuarmos estudando aí sobre assuntos interessantes que vão lhe ajudar a dar continuidade ao seu aprendizado, não é? Pra que aí chegue no final do ano, você consiga aí, ó, aprender bastante, passar pra série seguinte, sabendo muito. Mas pra isso aí você precisa prestar atenção, tá certo? Então tenha sempre aí os olhos, os ouvidos atentos a tudo que a Pro fala, a tudo que a Pro mostra, pra que você consiga aí de forma interessante, de forma efetiva dar continuidade com as atividades que a sua Pro ou seu professor prepara, tá certo? Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar, ou melhor, continuar estudando sobre resenha crítica. Esse gênero textual aí já tem sido assunto, né? Das nossas videoaulas anteriores e a gente já observou como é que esse tipo de texto, como é que esse gênero textual faz parte aí da nossa vida, de que forma ele, por exemplo, nos influencia a consumir um produto ou não consumir. E a gente percebe que as resenhas estão aí cada vez mais presentes naquilo que a gente observa aí, quando a gente quer decidir sobre um produto ou não. principalmente as resenhas críticas feitas através dos vlogs, né? Dos vídeos que tem aí disponíveis no YouTube, na internet, falando de produtos, falando também de serviços. E a gente sempre recorre quando a gente quer saber mais informações sobre determinado serviço ou determinado produto. Mas é importante a gente perceber que as resenhas críticas, elas fazem parte aí, né? Dos gêneros textuais diversos que existem aí expostos no mundo da leitura e da escrita. E que mesmo os vlogs precisam aí de organização, de estrutura, para que os textos eles tenham clareza e consigam atingir o objetivo de informar e também reproduzir opinião e produzir opinião. Então vamos lá saber, né? Ou revisar um pouquinho sobre o que a gente já vem estudando a respeito de resenha crítica. A PRO traz essa imagem aí para a gente observar um ponto-chave, um ponto principal desse gênero textual, que é a exposição das opiniões contrárias ou a favor, dos pontos negativos ou dos pontos positivos, daquilo que está sendo o objeto da resenha, daquilo que está sendo resenhado. E aí a gente percebe que a emissão da opinião do autor é algo muito importante, presente na resenha, e que vai ali orientar a formação da opinião daquela pessoa que está tendo contato com o texto ou com o vídeo. E aí a gente já percebeu, diante de tudo que a gente já estudou sobre resenha crítica, que ela aí pode resenhar, por exemplo, um filme, né? Trazer informações sobre o filme e abordar se esse filme é indicado ou não indicado, quais são os pontos positivos, negativos. A resenha crítica, ela pode falar também de uma festa de teatro. Olha só, um livro também pode ser objeto da resenha. Uma obra de arte. Um produto, dentro aí a Pró colocou a imagem de produtos de maquiagem, mas dos diversos produtos que a gente tem aí exposto para o consumo das pessoas, da sociedade. Então, desde um batom até um aparelho de celular aí, que é lançamento atual, então existem aí diversos produtos que também podem ser aí objetos das resenhas. E aí, revisando a definição, o conceito de resenha crítica, a gente percebe que a resenha crítica apresenta uma análise e um julgamento, olhem só, de um filme, de um livro, de uma apresentação teatral, de uma apresentação de dança, de um show, games, programas de TV, com o objetivo de convencer o leitor ou o espectador a conhecer ou não, na íntegra, a obra resenhada. E aí as resenhas, elas podem aparecer em forma de texto, escrito, expostos aí nos mais diversos meios de comunicação, desde a internet, mas também presente em jornais, em revistas. E ela pode aparecer de tipos diferentes, né? As dois tipos de resenhas principais, a resenha descritiva e a resenha crítica. A resenha descritiva, ela apresenta apenas as características do objeto que está sendo resenhado. A resenha crítica, além de expor as características, além de apresentar o objeto a ser resenhado, também vai emitir opinião em relação a esse objeto. Então, a peça de teatro, o livro, o produto, vai estar lá sendo apontado em seus pontos positivos, negativos, o que é bom, o que é ruim, o que gostou, o que não gostou. Mas aí as resenhas, elas também podem aparecer na forma aí dos vlogs, né? Em diversos vlogs da internet. E aí a gente estudou um pouquinho sobre o vlog infantil de crítica, que são os vlogs destinados a produtos de consumo pelo público infantil. Mas que estão também aí sendo produzidos, né? Os vlogs são produzidos também para atender necessidades de outros públicos e também diante aí dos diversos produtos que um vlog pode apresentar e fazer a resenha. Vlog é um vídeo blog ou um blog em formato de vídeo, em que o autor fala de assuntos variados e depois o blogueiro ou o vlogger hospeda o vídeo em sites da internet. E aí também tem a apresentação de um determinado objeto e a validação desse objeto, se ele é necessário, se não é necessário, se é bom, se é ruim. Então a gente observa também a emissão da opinião do autor, né? Ou de quem está fazendo o vídeo, na intenção também de produzir opinião por quem está assistindo. E aí os vlogs, né? Esses vídeos que emitem opinião e que aí se fundamentam justamente na estrutura da resenha, a gente pode encontrar e acessar através do computador e também do celular, porque normalmente eles estão aí expostos, né? Nos canais ou então em blogs específicos na internet e a gente pode aí observar de diversas formas utilizando a tecnologia. E aí o mais importante, mesmo que seja num vlog ou mesmo que seja um texto impresso num jornal ou até o texto sendo apresentado num site da internet, algo que é, além da opinião, os argumentos. Porque a opinião é exposta, mas para justificar essa opinião e convencer o leitor, né? Ou a pessoa que está visualizando um vídeo, um vlog, é preciso que aquilo que você coloca como ruim seja provado, né? Ou seja ali justificado, ao mesmo tempo que aquilo que você também coloca como positivo também tem aí as suas argumentações, também tem ali a base para que a pessoa acredite, para que a pessoa seja convencida de que realmente aquilo que está sendo resenhado é bom ou ruim, tem um ponto positivo ou tem um ponto negativo, vale a pena consumir, comprar ou não, é melhor que a gente não compre. Então é necessário aí argumentar. A resenha vai ter a missão de opinião, mas as opiniões precisam seguir argumentos. E a Pró trouxe aí o significado de argumento, para a gente entender o que é e como é que eles podem aparecer nesse gênero textual. Argumento significa prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido. Meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Então os argumentos vão ser lá justificativas, as explicações, né? De repente as provas de que aquele produto, de que aquela obra de arte, de que aquele filme vale a pena ser assistido, ser consumido ou não. Então diante da opinião que o autor coloca na sua resenha crítica, ele precisa desenvolver também argumentos que convençam as pessoas, né? Que vão ter contato, que convençam o público daquela resenha sobre a opinião colocada. E aí demonstrar um conjunto de argumentos, ideias, pontos de vista sobre um determinado assunto. Argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que este tenha opinião ou comportamento alterado. E aí a gente vai partir para a parte prática agora. E você, como autor de uma resenha crítica? Escolhendo aí determinado produto, né? Ou escolhendo determinada obra para fazer, para produzir uma resenha. Como é que isso sairia e se colocaria num papel? Na hora de escrever ali as palavras, expor a sua opinião, construir os seus argumentos para convencer alguém que vai ter contato com esse texto da opinião colocada contrária ou a favor, dos pontos positivos, dos pontos negativos. A resenha, mesmo que seja apresentada de forma oral, que é a característica principal dos vlogs, né? Dos vídeos que fazem resenha de determinado objeto, mesmo esses precisam ter uma organização, precisam ter uma estrutura. Apesar das linguagens mudarem um pouquinho, porque no texto escrito, né? Apesar da clareza, existe ali uma linguagem mais formal. Os vídeos a gente percebe mais como uma intenção de bater papo, né? As pessoas falam ali para um público específico, Então, a linguagem utilizada normalmente é uma linguagem informal, uma linguagem mais simples, que é permitida aí pela oralidade. Mas, independente aí dessa formalidade ou informalidade da linguagem, né? Utilizada nas resenhas, o que a gente precisa entender é que existe a construção de um texto e que esse texto tem uma estrutura própria. Ele precisa ser organizado. Existem pontos, existem elementos que precisam aparecer na resenha. E quando a gente pensa aí em produzir uma resenha e escrever uma resenha, a gente precisa lembrar desses pontos importantes que devem fazer parte aí da construção do texto. Então, a Pró trouxe aí algumas dicas para a gente pensar. E aí a Pró já sugere que você pegue seu caderninho agora aí, ó, e vá anotando, né, as informações que são tão importantes para a construção de uma resenha crítica, tá certo? Então, vamos lá, prestando atenção e, ó, anotando, tá bom? Olha só. O primeiro passo aí para produzirmos uma boa resenha é conheça muito bem a obra. A gente não pode fazer a resenha, produzir a resenha daquilo que a gente nem sabe o que é. Então, é comum, né, as pessoas às vezes consumirem o produto. Ah, eu vou fazer a resenha aí de um shampoo. Usarem o shampoo. Ah, eu vou fazer a resenha de um filme. Assistir ao filme. Ah, eu vou fazer a resenha de um livro. Então, a gente não pode resenhar um objeto sem conhecer aquilo que está sendo ali resenhado. Então, olhem só. Para começar uma resenha crítica, é necessário ler, assistir atentamente a obra analisada. Se necessário, pode-se fazer isso mais de uma vez para que nenhuma parte passe despercebida. Assim, se ficou alguma dúvida, não hesite em ler, em ver, né, em utilizar, em experimentar novamente. Dependendo aí do que você vai escolher como objeto a ser resenha. Olha só, outro passo. Faça anotações sobre a obra. Durante a fase inicial, é importante ir fazendo algumas anotações sobre o tema. A estrutura da obra, se for um livro, por exemplo, né, anotar sobre o autor, sobre a autor. E a Pró colocou aqui algumas perguntas, né, que podem aí nos orientar quando pensarmos em fazer uma resenha e conhecer um pouquinho sobre o que a gente está resenhando. Olhem só. Qual é o nome da obra? Imagine aí fazer a resenha de um livro e não saber o nome do livro. Então, a gente precisa já ir fazendo algumas anotações para que essas informações possam ser utilizadas depois para a produção do texto. Então, qual o nome da obra? Quem é o autor ou a autora? Caso aí seja um livro, né? Mas, por exemplo, quem produziu o filme? Ou qual é a marca do produto que está sendo aí resenhado? Qual a temática explorada pelo autor ou a autora e sua relevância? Então, qual é o tema tratado no livro? Ou qual é o tema do filme? Qual é a sua importância social? Tem algum problema, né? Algo que é interessante a gente observar em relação ao assunto que está sendo tratado? Qual é a opinião defendida pelo autor ou pela autora? O autor concorda, discorda, coloca que isso é certo, que aquilo é errado. Então, é interessante a gente observar quais são essas informações. Olhem só. Qual a estrutura e divisão apresentada? Se a gente vai resenhar, por exemplo, um livro, a gente precisa saber quantas páginas tem, se tem que estar dividido em capítulos. Se a gente vai resenhar um filme, a gente precisa saber o tempo de duração desse filme. Se a gente vai resenhar um produto, a gente também precisa saber, não é? Por exemplo, se vende embalagens com uma quantidade maior, embalagens com uma quantidade menor. Então, realmente, nós temos necessidade de fazer anotações e observações do produto ou da obra ser resenhada. A obra faz parte de outras, por exemplo, é uma trilogia. Então, aquele livro tem ali uma continuidade, ou o filme tem também uma continuidade, é o filme 1, é o filme 2. Então, a gente também precisa ali saber. Olha só outro passo. Pesquise sobre o autor ou a autora. Para fazer uma resenha crítica, é importante saber mais sobre o autor ou a autora da obra, por exemplo. Aí, a gente também precisa conhecer quem produziu o livro, quem produziu o filme, qual foi a empresa que fez aquele determinado produto, né? Para a gente observar e fazer comparações também entre outras, talvez, outras obras ou produtos que já tenham sido lançados. Então, qual é o nome completo do autor ou a autora? Qual o local e a data de nascimento da morte do autor, da autora? Caso a gente esteja aí fazendo a resenha de um livro, o tema da obra produzida é recorrente em outras obras do mesmo autor ou a autora? Ou, se a gente for, de repente, fazer a resenha de um livro, a gente já vai observar outros pontos, né? Em relação a quem produziu aquele filme. E a mesma coisa se estende aos outros objetos que podem ser aí objetos de uma resenha crítica. Crie sua opinião sobre a obra ou sobre o produto, não é? Para produzir sua opinião sobre a obra analisada, responder algumas questões podem ajudar a definir melhor o caminho a ser seguido. Então, existem aí algumas perguntas que podem nos orientar quando formos aí construir a nossa opinião favorável ou desfavorável, né? Levantar aí os pontos positivos e também os pontos negativos. Então, prestem bastante atenção. Gostou da obra ou gostou do produto? Qual parte foi mais interessante? O que é que me chamou mais atenção? Que relações ela pode ter com outras obras? Existem aí outras obras que se relacionam, que abordam o mesmo tema, né? Também fazem parte aí desse mesmo processo que está sendo abordado ali no livro, o mesmo assunto, falando do mesmo assunto. Ou se, de repente, eu estiver fazendo a resenha aí de um celular, né? Existem outros celulares com aquela mesma tecnologia que permite o uso da câmera do mesmo jeito. Então, são as características que vão sendo levantadas e comparadas também a outros objetos, né? Equivalentes, parecidos, para que a gente, a partir disso, possa formar a nossa opinião positiva, negativa, contrária ou a favor. Aí também, quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? O que é que a gente pode observar de mais importante, né? De mais interessante naquilo que está sendo ali resenhado. Sentiu que teve alguma parte que não ficou muito bem explicada? Ou sentiu aí que determinado produto tem algo ali que você não consegue entender direito? Então, a gente precisa observar todas as características. Quais as emoções geradas depois de ler ou de assistir aquele determinado filme ou livro, né? O que é que você sentiu aí ao utilizar o perfume tal que está sendo resenhado? Você acha que o cheiro é bom, que o cheiro é ruim, então, precisa haver essa experimentação, né? Essa observação para que as características sejam levantadas. E, a partir disso, você consiga emitir a sua opinião, né? Se você gostou ou não. E aí, a gente, depois de todas essas informações levantadas, anotadas, a gente parte para a produção da resenha crítica, que é justamente escrever o texto. E aí, analisando as informações coletadas, chegou a hora de produzir o texto. Por isso, recorra a todas as anotações feitas, pois elas serão valiosas e servirão de guia e apoio para desenvolver melhor a resenha crítica. A estrutura da resenha crítica segue o modelo dos textos dissertativos argumentativos, porque vai expor sobre determinado assunto e também vai argumentar. Está lembrado que a Pró explicou sobre o que é argumentação, não é? São as comprovações, as justificativas para a opinião que está sendo dada sobre o objeto da resenha. E aí, vai ter uma estrutura, né? Todas essas informações, elas não podem aparecer no texto de qualquer forma. Então, o texto aí da resenha crítica, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tem um início, tem um meio e um fim. Mas não no sentido aí de um texto narrativo. Não é contando uma história, não é? É apresentando as características, é apresentando os pontos positivos e negativos e também indicando a obra ou o produto ou não. Aí a Pró vai colocar aqui agora um quadro de planejamento da resenha crítica que vai facilitar esse processo de construção do texto. E aí a Pró simplificou todas essas informações, não é? Que nós acabamos de observar, de que forma elas podem aí serem juntadas, integradas para a produção aí do texto. Então, esse quadro aí resume bastante a organização do texto como um todo. Então, diante de tudo que você já anotou sobre o autor, sobre a empresa ou sobre quem fez aquele determinado produto, já anotou aí as informações positivas, negativas, o que gostou, o que não gostou, o que sentiu, quais foram aí os temas que podem ser abordados quando você lê o livro, né? Sobre qual assunto fala. Então, já fez toda essa anotação, quando você lê o livro, ou quando você assistiu o filme, ou quando você observou o produto. Aí pegou tudo isso e agora vai organizar o texto, vai estruturar. Então, ó, o primeiro ponto a ser destacado aí é o nome do produto resenhado. Então, você precisa experimentar, você precisa ler, você precisa assistir, né? E aí fazer uso daquele produto, daquele objeto, daquela obra que está sendo ali o objeto de resenha, né? E aí você precisa, no início, já fazer uma apresentação daquilo que está sendo resenhado. Então, você começa colocando justamente o nome, o nome do produto, ou o nome do livro, ou o nome do filme. E a partir daí, você vai montar a sua, ó, introdução. Junto com o nome, vão vir as características daquilo que está sendo resenhado. A gente até observou na resenha crítica da revista, lembra da revista em quadrinhos? Onde o autor da resenha colocava inicialmente, né? Como é que a revista é apresentada, quem é o autor, qual é o tema. Então, é como se você estivesse apresentando aquela obra para alguém, certo? Isso vai compor a introdução do seu texto. Então, vai fazer parte ali do primeiro e até o segundo parágrafo, dependendo do que você vai falar. Mas aí é a parte inicial do texto, é o nome e a apresentação do objeto da resenha. Aí, depois que você apresentou, você está resenhando um livro, por exemplo. Você já colocou ali quem é o autor, qual é o tema, quantas páginas tem. Aí você vai agora compor, dentro da estrutura do texto, o desenvolvimento. E aí, o que é que vai ter nesse desenvolvimento? Os argumentos, isso mesmo, vão ter lá a construção da sua opinião. A partir do que você considerou favorável ou não, positivo ou negativo, do que você gostou e não gostou, você vai expor os seus argumentos para convencer o leitor a ter aí a mesma opinião que você. Ou não, não é? Mas aí você vai observar, construindo aí os seus argumentos a favor e também os argumentos contra. E aí, nessa exposição dos argumentos, você vai compondo o desenvolvimento do texto. Aí a gente já chegou aí na metade do texto, tá certo? E aí a conclusão, quando a gente observa a estrutura e a organização da resenha, a gente já fez a introdução com a apresentação, a gente já fez o desenvolvimento colocando os argumentos a favor ou contra, né? Convencendo ali o leitor a formar sua opinião a partir do que está lendo. E aí a gente chega na última fase, na última parte do texto, que é a conclusão. E aí a Pró colocou como indicação para a gente pensar na conclusão, ó. Indica ou refuta o produto resenhado e por quê? Esse indica ou refuta é assim, você indica ou não indica, né? Você acha que o produto pode ser consumido, ele deve ser consumido ou não? E aí explicar também por quê, tá certo? Então vai ter aí a indicação ou a não indicação do consumo do produto, ou da leitura do livro, ou do assistir, né? Ao filme ou ao vídeo, enfim. Das diversos produtos e objetos que podem ser aí resenhados, você vai fazer a sua indicação ou não indicação para que ele seja consumido, lido, visto, assistido, tá certo? É importante aí também na conclusão, você colocar aí a indicação para qual público aquele produto é indicado, qual a idade, onde é também que eu posso encontrar esse produto, ou onde eu posso assistir esse filme, se está em cartaz no cinema, se não está, se eu posso adquirir em forma de DVD, ou posso acessar, de repente, alguma plataforma dessas de filme, né? Encontrar o filme lá. Então é importante, além da indicação ou não indicação, você expor o público-alvo para aquele produto ou obra, e também onde ele pode ser acessado, encontrado. E aí produzir uma resenha, ó, não é a mesma coisa de fazer um resumo. O propósito da resenha crítica é oferecer subsídios para que outras pessoas decidam a respeito de conhecer ou não as obras resenhadas. É muito importante saber para quem a resenha crítica está sendo produzida, o público, né? Para qual ela está sendo destinada, para que a linguagem, né? E aquilo que está sendo exposto seja adequado. É imprescindível conhecer a obra a ser resenhada. A gente não vai resenhar algo que a gente não conhece. Na estrutura do texto, observa-se a presença inicial de uma apresentação do material a ser resenhado. E aí anota aí mais essas informações, ó. Em continuidade, expõe-se argumentos favoráveis e em segmentos, argumentos desfavoráveis. Lembra aí, você vai expor sua opinião e vai formar a opinião também, não é? A partir do que a pessoa que está tendo contato com a sua resenha vai ver. Também é incluída ao texto a indicação ou refutação do material. E aí finaliza-se abordando onde o material pode ser encontrado e para qual público o alvo é indicado. Mesmo as resenhas divulgadas através dos blogs precisam de uma organização estrutural. Então mesmo que os blogs tenham uma linguagem aí informal, né? Que aborde de uma forma mais tranquila, por usar a oralidade para apresentar a resenha de determinada obra ou produto, o texto da fala precisa também ser estruturado, ser organizado, tá certo? E aí a Pró finaliza a aula com a reflexão sobre essa frase aí, ó. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. A Pró já falou aí da importância, né? Do respeito às opiniões, quando essas opiniões são diferentes das nossas. Quando a gente estudou sobre os textos de opinião, a gente observa aí que as opiniões, elas não são iguais, né? Pessoas o tempo inteiro têm opiniões, às vezes do mesmo tema, né? Do mesmo assunto, mas têm opiniões diferentes das nossas. E é um direito de qualquer um. De repente você vê a resenha de um produto, alguém dizendo que adorou o produto, aí você experimenta e o produto é péssimo. Então, mas a gente precisa respeitar. As opiniões são diferentes, né? E as pessoas têm o direito de ter opiniões diferentes sobre todos os assuntos que fazem parte aí do nosso cotidiano, sobre os produtos, as obras também fazem parte aí da nossa vida e que estão à nossa disposição. Agora, ó, é com você, tá certo? Observe tudo o que foi explicado sobre resenha crítica. Volte às suas anotações e atividades. E agora, chegou a hora de produzir, tá certo? Ó, tchau, tchau. A gente se encontra numa próxima aula.